Olá, minhas chicotes! Olá, minhas lindonas! Olá, todo mundo que acompanha aqui este canal! E aí, gente? Como vocês estão aí? Tá tudo bem aí, gente? Só pelo jeito que eu tô vestida aqui, ó, já tô merecendo o seu like. Chicota like, se inscreva no canal, me sigam no meu Instagram, tá, gente? Que eu tô voltando aí na ativa, tô toda cheia de vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje é um vídeo de uma collab, é um vídeo de uma colaboração que eu vou fazer com a Miss Chanel do canal Simplesmente Miss. O meu nome, o nome do canal, Miss Chanel, gente, é um derivado do meu nome. Eu me chamo Miss Lady. E do Bom Dia Itália. Eu sou a Thaís, eu tenho um canal no YouTube chamado Bom Dia Itália, e ele fala um pouco sobre a parte mais burocrática, enfim. São duas blogueiras que moram aqui também na Itália. A ideia de vídeo foi da Miss Chanel. Ela formulou algumas perguntas que eu vou responder pra vocês aqui agora, e ela fez esse vídeo pegando ela que mora no sul, uma blogueira que mora no centro da Itália, e eu que moro no norte. Nós estaremos, respectivamente, respondendo as mesmas perguntas, as mesmas questões. Os brasileiros, eu no sul da Itália, a Bom Dia Itália que está no centro da Itália, e a de Baton Itália que está no norte da Itália. Temos duas coisas em comum, somos três brasileiras que residimos na Itália. Uma mais tempo, outra menos tempo, né, de zonas diferentes também. Vamos responder as perguntas pra saber aí a opinião de cada uma, e de repente até ajudar vocês que estão com malas prontas pra vir aqui pra Itália, e esclarecer algumas dúvidas pra vocês. Vai lá, segue o canal das meninas, tá, gente? Eu vou deixar o link aqui abaixo do canal delas, pra vocês ir lá, seguir elas, acompanhar o trabalho delas, e dar uma força pra elas aí, tá bom? Então, vamos pras perguntas que ela mandou pra mim. Para tudo aqui, gente. Antes de continuar esse vídeo, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. No meu canal, no vídeo de hoje, eu vou falar as minhas respostas. As perguntas foram formuladas pela Miss, mas aqui eu vou dar as minhas respostas, tá? No canal da Miss, você vai ver esse vídeo na íntegra, com a participação de todas as três. Ela vai dividir por partes, ela dividiu por partes, mas aqui vocês vão ver as minhas respostas. Eu decidi fazer assim pra te deixar mais curiosa, pra você ir lá no canal das meninas e ver as respostas dela, pra ver se bate com a minha, se é igual, se é diferente. Lembrando que cada uma tá numa parte diferente da Itália. E você conhece o trabalho das meninas, tá bom? Aqui na descrição do vídeo vai estar o link do canal das meninas, mais o link do vídeo, tá bom? Mais o vídeo na íntegra, você vai conferir lá no canal da Miss, tá bom? Vai lá conferir as respostas das meninas, a resposta da Thaís, a resposta da Miss, que tá muito, muito bacana, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Se apresente, meu nome e a profissão, né? Então, gente, eu me chamo Laudicea e eu tenho a profissão, eu sou formada em radioneria, que seria contadora no Brasil. Não é uma faculdade, tá? Eu fiz aqui na Itália essa escola, terminei e ultimamente eu sou uma micro empresária. E isso. Número 1, há quanto tempo eu moro aqui na Itália, né? Esse ano vão fazer 13 anos, estava fazendo as contas com meu esposo e em maio fez 13 anos que eu moro aqui na Itália, né? Como conhecer o seu marido? A pergunta é número 2. Gente, eu já tinha feito um vídeo que foi muito emocionante pra vocês, muito marcante. É um assunto muito marcante pra mim também. Eu já fiz uns vídeos que foram cancelados, né? E eu vou fazer de novo o mesmo vídeo pra vocês, com detalhes, que é uma história longa, uma história com a mão de Deus mesmo. Mas só vou fazer um... Vou ser superficial aqui agora. Eu conheci ele através de uma amiga minha que namorava um amigo dele. Um balaio de gato. Um amigo dele que namorava minha amiga e me apresentou pra ele. Mas o vídeo completo eu vou fazer pra vocês, que é um vídeo que vocês gostaram demais. E é um vídeo que eu sempre me emociono quando eu falo. Pergunta número 3. O que eu mais gosto na Itália? O que eu mais gosto na Itália é a qualidade de vida. A qualidade de vida que você tem aqui, todo mundo tem. A desigualdade social aqui é bem pouca. Então, você vive aqui bem. Você vive bem com... Com pouco dinheiro, eu posso dizer. Você vive bem. As coisas aqui são mais fáceis, são mais acessíveis. A vida aqui é mais fácil. Então, isso é o que eu mais gosto aqui na Itália. Qualidade de vida. O que menos gosta na Itália? Pergunta número 4. O que eu menos gosto aqui... Lembrando, gente, que não é uma crítica contra o país. São pontos de vista meu. Não quer dizer que eu não gosto disso. Eu não gosto do país. Não. Todo lado do mundo que a gente vai, tem coisa que a gente gosta e coisa que a gente não gosta. Igual tá aí no Brasil. Que coisa que eu não gosto também, né? Paciência. Se fosse tudo o que eu gostava, eu estaria morta no paraíso, né? Eu acho o italiano o povo muito triste. Principalmente aqui no norte, onde eu moro. As pessoas são muito fechadas. É muito difícil fazer amizade. É muito difícil de... Não gosto muito do comportamento deles, assim. Não. Acho eles muito frios. Muito... Muito... Depois que gostam de você, eles te carregam no berço de ouro. Mas eles são muito difíceis de fazer amizade. São pessoas que pensam muito em trabalhar. Eu acho que eles curtem pouco a vida. Na minha opinião. Mas... Tem inúmeras outras qualidades. Mas esse é o pontinho, assim, que eu menos gosto. Tipo, aqui sexta-feira não tem aquela energia do Brasil. O povo aqui é muito ligado no trabalho. Então, assim, eu não gosto muito dessa frieza que o italiano tem. Não gosto muito. Número cinco. O que mais sente falta? Disso. Eu sinto mais falta dessa alegria que o brasileiro tem. Você chega no Brasil e tem uma poeirinha, né? Um pim, pim, pim. Uma alegria. Uma coisa, assim... Essa hospitalidade que o brasileiro tem. Não sei como é o sul da Itália, né? A Miss vai dar a opinião dela que ela tá no sul. Mas, principalmente, aqui onde eu moro, as pessoas são muito frias mesmo. Então, no Brasil tem essa hospitalidade de sexta-feira. Tem cheiro de sexta-feira. Aqui não. Aqui é a coisa mais tranquila. O povo é mais... Muito centrado. Então, eu sinto falta disso aqui na Itália. O que mais te incomoda vivendo aqui? Pra mim, no meu caso, é a falta da minha família. É o que mais me incomoda, sem dúvida. É a falta da minha família. Me incomoda demais. Sinto muito falta da minha família, da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. Então, isso me dá... Me faz sentir muita falta daqui. Isso me incomoda muito. O que você mudaria no Brasil e na Itália? Ah, gente... Poxa, no Brasil mudaria muita coisa, tá? No Brasil mudaria... Ai, gente, a saúde, a educação. Eu mudaria a desigualdade social. Eu mudaria o preço das coisas, né? Aqui na Itália, sinceramente, eu mudaria... Sei lá, eu botaria um pouco de festa, um pouco de alegria nesse povo. Um pouco de balacobaco nesse povo. Mas isso aí é deles, né? A gente tem que respeitar. Mas eu pegaria... E colocaria mais aqui, se eu pudesse, se fosse uma coisa mágica. A mentalidade de viver mais o hoje. O povo aqui vive muito pensando no amanhã. Em juntar, em guardar. E eu vejo as pessoas, às vezes, ficando velhas. Acabando por trabalhar demais e não viver o hoje, né? Mas é a própria mentalidade deles. Eles trabalham muito mesmo. E eu queria mais que eles... São pessoas boas. Eu queria que eles godessem mais da vida da família. Viajassem mais. Eu mudaria essa mentalidade aí no italiano. Mas não posso, né? O que tem aqui e não tem lá. Ah, gente, o que tem aqui e não tem lá é... Pra mim, é... Não sei, se a pessoa for rica e vir aqui pra Itália... Não vai ver muita diferença. Mas pra mim, o que tem aqui... Primeira coisa é a qualidade de vida. Segunda coisa é a segurança. Que aqui tem demais. No Brasil, infelizmente, não tem. Aqui tem muita segurança. Pra mim, tem muita qualidade de vida. Por eu ser de uma família humilde. Uma família sem grana. Que eu faço coisas que eu nunca faria estando no Brasil. Nunca mais, nunca mesmo. Então, qualidade de vida e segurança aqui, gente. Que tem saúde e educação e tudo. Tem essas coisas aqui que lá no Brasil, infelizmente, eu não tinha. Eu falo na minha realidade. Não tinha. O que tem lá e não tem aqui. Tô sempre batendo na mesma tecla, né? A alegria, a descontração, o modo de ser, o modo de viver, o jeito de viver com pouco. O brasileiro é acostumado a viver com pouco. Isso. Tô sempre batendo aí na mesma tecla. Mas é isso que eu vejo aqui que é mais marcadinho aqui na Itália e no Brasil. A dificuldade que já passou, em um momento inesquecível. A maior dificuldade que eu já passei aqui na Itália, quando eu cheguei aqui e fazer trabalhos que eu nunca fiz na minha vida, sem saber ainda falar a língua. Nenhuma discriminação, gente. Eu meto a cara mesmo em qualquer coisa. Mas, assim, limpar, trabalhar na cozinha, fazer essas coisas. Eu nunca tinha feito no Brasil, não. Eu não sei limpar a casa dos meus pais. Mas eu nunca tinha feito. Chegar aqui, ver aquele monte de produto de limpeza e limpar a casa dos outros. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Nada contra, tá, gente? Lembrando. Mas, pra mim, foi uma dificuldade muito grande. Porque eu nunca tinha feito. E passar dificuldade também com a língua. Se ver trabalhando em um lugar, que nem eu fui trabalhar num bar que eu nem sabia direito falar o italiano. Aquele tanto de coquetel. Tinha que fazer a colinha pra mim ver, né? Como que fazia. Aquele tanto de gente me pedindo um monte de coisa que eu não sabia falar direito. Às vezes dava pra rir, mas às vezes era complicado o bagulho. Então, foi muito difícil pra mim. E me adaptar também a uma outra cultura. Me adaptar à comida. É uma delícia a comida daqui, mas é tudo diferente, né? Eu começo a comer com a minha sonada. Porque eu lembro dos perrengues que eu já passei. Me adaptar a ter uma linha de comportamento que você precisa ter aqui. Meu esposo é advogado, é político, a família dele é muito bem conhecida. Ter que aprender etiqueta, né? Se vocês quiserem, eu posso conversar com vocês aqui sobre isso em outros vídeos. Eu tive aulas de etiqueta. Não que eu não sabia me comportar. Eu sempre quis, eu sempre soube me comportar, né? Eu sempre fui muito esperta também em relação a isso. Seria muito bem me comportar onde eu estou. Isso que meu esposo sempre me admirou muito em mim. Saber me comportar, ser camaleoa, né? Saber me comportar onde eu estou. Sempre tive, minha família, minha mãe também sempre prezou muito isso. O comportamento da gente. Mas aqui você mesmo que tem que... Como eu frequentei alguns lugares, frequento alguns lugares com minha esposa. Eu tive que fazer algumas aulinhas de etiquetas mesmo. E eu fico muito grata, eu fiquei muito feliz de ter feito. Porque isso me ajudou demais, demais mesmo. Então... E o momento inesquecível pra mim, gente, foi quando eu conheci meu esposo. Que eu vou fazer pra vocês um vídeo sobre isso. Teve muitos momentos inesquecíveis. Quando eu conheci meu esposo, quando eu tirei minha carteira de motorista, quando eu terminei a escola aqui. Teve um monte de momentos inesquecíveis. O dia do meu casamento, vi minha família aqui, vi todo mundo aqui. Assim, fui casando com um príncipe encantado da minha vida. Eu teve muitas coisas assim inesquecíveis na minha vida. Mas viagens, tudo, muitas coisas. E pra terminar aqui, ela pediu pra dar um conselho. Um conselho pras meninas que sonham em sair do Brasil. O conselho que eu dou pra vocês é... Tudo depende de Deus e de você. Gente, o que aconteceu comigo não quer dizer que vai acontecer com você. O que aconteceu com a Miss não quer dizer que vai acontecer com você. O que aconteceu com a menina do Bom Dia Itália não quer dizer que vai acontecer com você. Cada um tem uma história. O importante é você colocar o seu coração em paz. E meter a cara e saber que a vida sua é diferente de qualquer pessoa que veio pra cá. A gente tenta dar conselhos, tenta fazer vídeos pra mostrar pra vocês um pouquinho de como é vir aqui pra Itália. Mas você só vai conhecer, só vai saber a experiência de viver aqui, estando aqui. A gente, lógico que tem muitas, inúmeras coisas que vão ser compatíveis, porque é o mesmo país. Mas a sua sorte vai ser diferente da minha, vai ser diferente da Miss, vai ser diferente da garota aí do Bom Dia Itália. Acho que ela se chama Kézia, gente. Me perdoa se não foi esse nome, mas o canal dela é Bom Dia Itália. Então, não vem aqui basando a sua vida na minha, na Miss, não. Vem aqui com a sua vida, com a sua experiência de vida e faça você uma experiência incrível aqui na Itália. Depende de você. Depende de quem você vai conhecer, depende de quem você vai frequentar. Tudo isso depende de você, não depende da gente, não depende daquilo que a gente viveu. Não, depende de você. Então, vem com o seu coração limpo, estando aberta. Tudo dá errado, você conheceu outra cultura, você conheceu outras pessoas, você conheceu outra língua, né? Venha com esse pensamento de saber. Vou para aprender, vou para conhecer, que tudo que vier para você vai ser lucro. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente? Reforçando aqui, vai lá no canal das meninas, conhecerem o trabalho delas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, vai estar no canal da Miss, vai estar no canal do Bom Dia Itália, tá bom? Vai lá e acompanha as meninas. Se gostou, dá like, se inscreva no canal, me sigam lá no meu Instagram, sigam as meninas também. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!